Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Hero Arts. Exatamente isso, parece que é o fim. Os membros inscritos estão ligando para o Nubank para querer se cadastrar ao programa Hero Arts. E veja o que o Nubank responde para os inscritos e membros do canal. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum um Visa e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto. Gente, recebemos várias informações por e-mail pelos membros Black Card Luxo e também por inscritos do canal onde receberam a informação ao se cadastrar ou ao tentar se cadastrar junto ao programa Hero do Nubank. Aquele programa que a cada R$ 1 gasto você ganha 4 pontos Nubank que pode ser trocado por produtos ou até mesmo por milhas aéreas junto a Smiles sendo 4 pontos 1 milha Smiles. Porém o Nubank está respondendo as pessoas os clientes inscritos e membros do canal da seguinte forma. Veja, a Deisiane L que é um atendente digital do Nubank respondeu Não, porém neste momento não estamos mais aceitando novas assinaturas após alguns estudos entendemos que o ReWorld não está mais entregando o valor que queremos oferecer. Por conta disso o programa não está mais disponível para novas assinaturas para que possamos oferecer no futuro soluções que façam mais sentido as necessidades dos nossos clientes. E neste caso com certeza os clientes vão ser migrados para o cashback do Nubank que será de 1% para os seus clientes ReWorld. Agora veja outros clientes que entraram em contato com o Nubank que tiveram também a mesma informação veja A Nádia R respondeu Após estudos e análises internas decidimos por não aceitar novas assinaturas do programa de pontos ReWorld estamos estudando alternativas que se adequem ainda melhor às necessidades dos nossos clientes e por isso estamos revendo o formato atual do programa. Quase que na verdade é a mesma frase aí de novo a Nádia não porém neste momento não estamos mais aceitando novas assinaturas após alguns estudos entendemos que o ReWorld não está mais entregando o valor que queremos oferecer por conta disso o programa não está mais disponível para novas assinaturas para que possamos oferecer no futuro soluções que façam mais sentido às necessidades dos nossos clientes parece que é um padrão eles dão Ctrl C Ctrl V respondendo todos os clientes da mesma forma então vocês viram aí três mensagens que o Nubank respondeu para os clientes do canal informando que não está mais acessível a contratação do programa ReWorld aquele programa que você contratava pagando R$190 por ano para ter acesso aos benefícios do ReWorld vamos dar uma olhadinha sobre o programa ReWorld para que vocês entendam o que eu estou falando veja você está vendo aí o programa ReWorld Nubank ganha pontos R$1 é igual a um ponto que nunca expira assim que cada compra é confirmada você já pode usar seus pontos inclusive nas compras parceladas e aí use pontos compre primeiro e depois use seus pontos tá certo e aí embaixo vocês estão vendo e quer saber sobre o ReWorld vale a pena ou não conheça detalhes aqui o Nubank ReWorld é um programa de recompensa lançado em 2017 pensamos em tudo aquilo que nos incomodava em outros cartões e fizemos o diferente na verdade eu não vi nada de diferente nesse programa tanto que ele é um programa caro cobrava R$190 dos seus clientes para poder pagar a cada R$4 valendo uma milha Smiles deixando o cliente travado apenas a um programa diferente dos outros programas que dava a possibilidade do cliente escolher qual programa ele quer mandar as suas milhas seus pontos no Nubank você era obrigado a ficar apenas ao programa Smiles imagine você poder participar de um programa da Latam Pass do Tudo Azul da Livelo e poder trocar para qualquer programa e participar de megas promoções que acontecem durante todo o ano e Nubank não você era obrigado a ficar apenas a Smiles tá certo? depende dos seus gastos falamos em números hoje o programa compensa para quem gasta acima de R$1600 por mês no roxinho assim você já consegue receber vantagens em pontos que superam a assinatura do Herold quanto que custa o programa Herold Nubank Herold funciona por meio de assinatura ele custa R$190 ao ano ou R$19 ao mês seus pontos podem ser controlados pelo aplicativo e usados para apagar eliminar gastos da sua fatura seja com viagens restaurantes ou com serviço parceiro a gente nunca vai tentar empurrar um produto que nossos clientes não precisam e por isso não temos medo de dar uma resposta sincera o Nubank Herold vale a pena dependendo do seu perfil de gastos o Nubank Herold surgiu após meses de muito trabalho com o nosso time pensamos em um produto que fosse o mais simples e prático possível mas a gente acredita que sempre é possível melhorar o Nubank Herold é um programa na qual cada R$1 gasto na fatura equivale a um ponto no programa de pontos os pontos acumulados não expiram e podem ser usados para pagar gastos da fatura este é o programa do Nubank que está desativado para novas contratações segundo os atendentes do Nubank então aqui está para vocês verem a prova de três atendentes na verdade dois que respondeu a mesma resposta congelada para seus clientes e mais um praticamente igual a mesma resposta diante disso estamos aí próximo do fim do programa Herold do Nubank e a chegada do novo programa de cashback do Nubank que eu dei uma nota para vocês no vídeo onde alguns membros do canal recebeu uma novidade do Nubank sobre o Mastercard Black o ultravioleta do Nubank está chegando aí o Mastercard Black ultravioleta do Nubank tá certo e aí vocês vão poder acompanhar tudo que eu estou falando aqui no canal baseado no que o Nubank vai divulgar em breve para vocês tá certo está aí para vocês o que está acontecendo com o programa Herold que pode chegar ao fim dentro de alguns dias segundo a nota do Nubank aqui dos funcionários não está disponível para novas contratações tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Tiago Martins um grande abraço Alisson Reis um grande abraço Stefano Carvalho um grande abraço Erickson Smith um grande abraço Tiago Alves um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço um grande abraço